Confira agora aqui no canal Notícias do Momento. Concurso da Polícia Federal abrirá 500 vagas. O diretor da Polícia Federal autorizou a realização de concurso público para 500 vagas para as 5 carreiras policiais. A portaria prevendo as novas vagas foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Serão 150 vagas para o cargo de delegado, 60 para o cargo de perito criminal federal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 vagas para agente de Polícia Federal. Para todos os cargos, será necessário diploma de curso superior. Justiça Federal torna Sérgio Cabral réu pela 23ª vez na Lava Jato. A juíza Federal, Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, tornou, nesta sexta-feira, o ex-governador Sérgio Cabral réu pela 23ª vez em desdobramento da Operação Lava Jato. Desta vez, o ex-governador e mais 25 pessoas são acusadas de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Pão Nosso, que revelou ramificação da organização criminosa em contratos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP. No dia do diplomata, Temer ressalta a luta da vereadora Marielle Franco. O presidente Michel Temer disse, nesta sexta-feira, que as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, avançam com método e critério. A vereadora foi assassinada no Rio de Janeiro, no dia 14 de março. Michel Temer falou sobre o crime, em discurso, na cerimônia de formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco, e escolheu a vereadora e militante dos direitos humanos como patrona. Obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve com mais notícias. Legenda Adriana Zanotto